É 98 e 91 Fui multado na carga de farol e de cint Tirou duas multas Duas multas né E quantos pontos na carteira? Farol e de cint Aí o pessoal do detrante vai mandar pra você Vou falar pra eles onde é que é O motor do Gol JQZ 98 e 91 Artigo 150 e artigo 67 Farol e cint Tá bom Obrigado aí Felizmente esse é nosso país Porque nós Trabalha tanto Pra esses caras fazerem o que querem fazer Acaba de ser multado, duas multas Tronco de queda, tronco de nada Agora avanta ali, parada ali Que vem dar dinheiro a eles Felizmente os ladrões não, os ladrões não estão presos não Os ladrões estão aí soltos Porque os ladrões são eles mesmo Tem que pagar mesmo Duas multas Tronco de queda, tronco de nada né Felizmente Esse é nosso país Não tem jeito não Um rebanho de cachorro que não faz nada Só fica sentado debaixo de uma mesa Quando os pais de família saem pra trabalhar E eles pegam e mortam o cara Tronco de nada Isso aqui é uma quadrilha de policial que tem aqui na Bahia Rebanho de safado Descarado Ladrão do bolso dos outros Tá pensando que Michel Temer ladrão Ladrão sem esse rebanho de vagabundo que tem aqui na Bahia Tanto farro daqui como de tapetinga Como de tororó São tudo safado, ladrão descarado Tudo safado, ladrão descarado Quer dizer, aplicando multa porque eu não dei dinheiro a eles E não dou Não dou dinheiro nenhum desses fila da puta Nenhum aqui na Bahia Nenhum deles Eu pego pro governo Mas pra ele não dou Pego o puto minha carteira Mas pra ele não é pra nenhum deles Eu não dou aqui Rebanho de safado Descarado Ontem Ontem Me multou Querendo dinheiro Diz que eu não tinha nada Diz que tá o jeito que tem É multar você E multou o carro São rebanho de vagabundo Rebanho de filho de uma égua Mas eu tenho fé em Deus Tenho fé em Deus que Há de alguém Cobrar isso pra mim, pra eles aí Deixe ele Se você não tinha Ó O povo alto tá aqui, ó Servindo de Anagé Sussuarana Tão Iaçu Brumado Se não for a praga daqui Qualquer um que passar aqui é multado Qualquer um Se você não tiver nenhuma dessas pragas aí Dessa cidade aí Você só multado aí, ó Qualquer um aqui, ó Ele olhou logo a praga Disse Amélia Rodrigues Pronto Foi o que cirmou comigo Foi só isso aí Ainda pra tirar onda ainda Ainda falou comigo Se eu tava nervoso Se eu tava nervoso Um rebanho de vagabundo desse aqui Que não faz nada Mas Não tem nada não Não tem nada não Que isso vai acabar Que o dia uns carapaça Mata eles aí Pronto Acabou Pronto E se eu pudesse Se eu pudesse Um dia eu vou ter esse poder De nunca mais ter Esse policialzinho De merda Que tem nas estradas aqui Empatando a gente Rodar Roubando Que é tudo ladrão Tá ali agora Passei lá agora Lá pra conversar com eles Tão lá Os caras daqui da feira De Itanhaçu Com as vans lá Véia Dando dinheiro a ele Dando dinheiro a ele Pra poder passar Que são rebanho covarde Um ladrão Eu trabalhei aqui Em 2014 A viatura daqui A viatura daqui Do município de Itanhaçu Ia abastecer combustível lá Toda sexta-feira Toda sexta-feira Ela ia falar pra empresa Abastecer o combustível Que esse rebanho De vagabundo roubando Quando ele não ia Bastecer pra ele Ia pegar gasolina Manda a gente lá Brita e tudo mais Eu tô falando Porque eu tenho testemunha Eles seguraram Cinco caçambas Da empresa aqui Querendo que viesse Alguém Pra poder liberar Porque não pagaram Que toda sexta-feira Eles tinham o dinheiro deles Toda sexta-feira Eles tinham o dinheiro deles Que eles roubaram Da gente aqui Da empresa principalmente E eu tenho testemunha Tenho um motorista aí Que é testemunha minha Qualquer hora Que eu quiser falar Eu falo Agora esse vídeo aqui Eu vou espalhar Vou espalhar pra todo mundo Saber aí Vou mandar pra dois irmãos meus Um tá em São Paulo Outro tá no Rio de Janeiro Que é pra espalhar Pra lá mesmo Pra espalhar Que agora O bicho vai pegar Deixa eles pensando Que o acórdio tá ficando boa Os caras me chamam Fala que eu sou o Sabiá Outro me chama De Que eu sou o Sabiá Num dia que eu sou o Sabiá Eu acabo com esse país Da gente aqui Eu vou acabar com esse país Da gente Num dia Que me chama de Rubinho Outro me chama de Sabiá Um dia vocês vão ver Se eu me tornar Ser um dos homens desses aí Dele não Porque ele não fez nada demais não Só fez o papel dele na cena Mas o que me revolta No país da gente Isso aqui Você trabalha tanto Pra poder se dar dinheiro Esses vagabundos De graça aqui Que é tudo vagabundo Descarado Acabei de conversar Com o Ali agora Só faltou me bater Diz que eu tava errado ainda Como é que pode negócio Como é que se pode Da gente ir pra frente Rapaz Mas Vamos chamar por Deus E daqui pra frente Eles vão achar O que é bom pra trás O que é bom pra tosse Pra eles aí Isso aqui não é por causa Não é por causa da multa não Não é por causa do dinheiro não É pela humilhação Que a gente passa Nas estradas aí É por causa do dinheiro Obrigado.